Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui diretamente do Campeonato Americano da Back to Warcraft e depois de acompanhar aí um jogaço do Cass, meu amigo, esse Cass fez brincadeira, né? Fez brincadeira e virou o novo herói do chat com umas builds diferenciadas. Olha, tá aí, ele vai jogar novamente, está nas quartas de final do campeonato e vamos acompanhar ele contra o argentino Dia, jogador de Elfo 2000 de MMR, então é 2K de MMR, 1700 desse lado. E Cass é o rei do off meta por enquanto, o rei das estratégias diferenciadas. Mas teremos aqui uma abertura do que pode ser um gol, hein? Pode ser um DK gol padrão, mas tudo pode acontecer quando esse jogador já fez Pitch Lord contra Jonathan, igual o Rush contra Hunter. Ele ganhou do Hunter! Ganhou de um jogador que tem mais MMR do dia. Vamos lá, Demon Hunter. Parqueirinha desse lado, mas... Mano, ele é o novo herói do chat, velho! Ele é o novo herói do chat, brother! Ele vai Dreadlord igual! Para a alegria da rapaziada, amigos! Para a alegria da rapaziada, vamos ter Dreadlord aí, amigos! Ele vai trazer... um Dreadlord nessa metia contra Elfo. Vamos ver o quanto ele vai conseguir utilizar desse Dreadlord. A Wisp vai verificar, viu, Dreadlord? Pode ser expansão rápida, hein? Pode ser uma expansão rápida, pode ser um Ziggurat Rush. Para onde que ele está indo? Se ele estiver indo para o território oponente... Será que ele pode tomar conta da mina do centro? A mina do centro, de todos os mapas do competitivo, a mina do centro aqui é a única que não tem nenhum Creep guardando. Está levantando os primeiros esqueletinhos e vai fugindo com os outros esqueletos. Rolou o Dispel, mas somente um. Está vendendo o Altar das Trevas. Ele quer fazer uma expansão pelo visto. Ou só está contornando com o Acólito. Ele quer fazer joguinho sujo de Ziggurat Rush, velho! Ele quer fazer Ziggurat Rush. O Acólito não foi visto! O Acólito passou, passou pelo... Demon Hunter! Ele está tentando procurar. Ele tem o território que ele pode levantar por aqui. Chama o Cass para o clã BR, gente! Ele é o novo herói do chat, velho! Já vai destruir o Uncente of War. O Uncente of War já está em momentos complicados. Ele consegue destruir. Não tem como o dia levantar mais exército. E vai rolando o Ziggurat Rush! Três Ziggurats por aqui! Só tem o Demon Hunter! Demon Hunter está do ladinho de uma moelha. Ele pode sobreviver por muito tempo. Mas por quanto tempo que ele consegue? Quanto tempo que ele vai conseguir aguentar essas pancadas e esses 10 mil golpes que já estão por aqui? Já suga toda a mana, já tira toda a mana por aqui. Vai acabar caindo, vai acabar caindo, vai acabar caindo o Demon Hunter! Ele força a Imolation, mas não vai dar certo! Ele se cura no último segundo! Sleep! Surround! Continua tomando muito dano de Imolation! Um dos raros casos onde Imolation funciona e funciona muito bem! É essa situação aqui! Olha o que o Cass está nos proporcionando, rapaziada! Mas o Ziggurat Rush ainda não termina! Não termina! E esse Demon Hunter está com a venda muito baixa! Vai aparecer por aqui! Ele quer dar uma curinha! Consegue recuperar por aqui! O Ziggurat já vai se formando! Mas o Marquerinha acaba caindo! Ele vai tentar forçar novamente! O Surround abre o molejo para tentar sair! Não acaba conseguindo nada! E o Demon Hunter foi ao chão! O Demon Hunter foi ao chão e agora não tem madeira! Não tem nada! Rapaziada! O Cass está fazendo história nessa Back to Warcraft, meus amigos! Só estratégia diferenciada pegando todos os Elfes despreparados! Jogando só na sujeira! Ele é o mestre da sujeirinha, velho! Sujeirinha não! Sujeiraça! Foca! Altar! Foca no altar! Segue fazendo Back to Back! E mais gols! Tenta destruir! Tá revivendo o altar por aqui! Tá revivendo o Demon Hunter! Tem 150! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Faltar muito pouco! 50 teve que cancelar! E caiu o altar! A base vai caindo aos pedaços, amigos! O rei das táticas crocodilo! Ai, meus amigos! Que dia vocês estão acompanhando aí, velho! Olha o chat! Eu amo um homem! Eu falei pra ele, depois que ele venceu do Hunter, eu falei que ele era o novo herói do chat! E ele é o novo herói do chat, né, mano? Ele é o novo herói do chat, velho! Olha esse chat indo à loucura, velho! Levanta cemitério, crypta, tudo! Vai cercar novamente o Demon Hunter! Cercou? Cercou! Vai aguentar, vai aguentar! Não! Nossa, o Surround persistiu! O Immolation vai tentando salvar! O dia vai acabar perdendo ele e manda um GG! Que isso, velho! Deu certo de volta! Novamente deu certo, velho! Rapaziada! Não aguenta a marotagem, a sujeira! A crocodilagem do Cass! E Cass é o novo herói do chat! Cass é o novo herói do chat! Lembrando que eles estão em MD3, tá? Eles estão em MD3! Ainda não acabou, tem mais um jogo! Mais um jogo aí, velho! Crocodilagem, sujeira, chama-me do que você quiser! Tá dando certo! Tá dando certo demais, velho! Caraca, velho! Vamos! Eu tive problemas com... ...o lobby! Já estou entrando aí na próxima Ele joga e joga Joga e joga